E aí gente, tudo beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as 5 mortes mais tristes de The Vampire Diaries. Não esquece de já deixar o seu like e de se inscrever no canal para receber mais vídeos. Sem mais delongas, bora pro vídeo. A primeira morte foi uma morte muito triste, que eu tenho certeza que todo mundo que assistiu essa cena chorou junto com a Caroline. Foi a morte da Alice Forbes. A próxima morte foi uma morte que me deixou muito chateada, porque foi uma personagem que me conquistou desde o primeiro episódio. Foi a Alexi. E eu tenho certeza que todo mundo ficou com um pouco de raiva do Damon na época por ter matado ela. É parte do plano. A próxima morte foi uma morte muito triste, muito marcante, que foi a morte da Rosie. E a morte dela mexeu muito com o Damon. E ele ficou ao lado dela até o seu último suspiro. Um. Dois. A próxima é a morte da Ju, que foi uma morte muito triste também. Ela foi morta pelo próprio irmão no dia do seu casamento e ela estava grávida. Por último, a morte do Stefan, que foi definitivamente a morte que mais marcou The Vampire Diaries. E foi uma morte que me deixou muito triste, muito abalada e eu chorei muito. E esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like. E até o próximo vídeo. Fui. 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 Fui.